Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Tavares Estou aqui no açaí do município de Franco da Rocha, no estado de São Paulo Essa unidade foi inaugurada agora dia 12 de dezembro de 2020 E eu vejo com bons olhos que tem que estar vindo no mercado como esse aqui, para essa região aqui Para que haja concorrência, que é o que conseguimos identificar aqui nesse espaço Aqui nós temos o Roldão aqui na cidade de Franco da Rocha Temos o Rocha, agora o açaí, para estar concorrendo com o mercado já há muitas décadas Aqui que é o caso do Perdezone, do Saipo E que seja bem-vindo, eu sempre encontro em São Paulo um açaí Agora morando aqui em Franco, eu acho que vou dar preferência aqui Mas os valores, preços, qualidade do produto também, são bem competitivos Então sempre pesquisem, sempre façam pesquisas É isso aí